Fala galera, beleza? Espero que seja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos falar aqui sobre o Galaxy A52 5G, tá? Smartphone intermediário da Samsung, que eu particularmente considero o intermediário premium, beleza? Apesar de ter alguns detalhes não premium, como o acabamento, por exemplo. Porém, ele também tem outros aspectos que o torna talvez até mais próximo de um top de linha do que o intermediário premium. E nós vamos falar sobre todos esses detalhes agora com vocês aqui. Eu tô com esse smartphone há mais ou menos dois meses, tá? É um smartphone que eu gostei demais de utilizar, sinceramente mesmo. E eu cheguei a utilizar ele em torno de uma semana e meia, mais ou menos, como aparelho principal, tá? E eu fiquei até impressionado que eu pensei assim, caramba, eu poderia ter esse smartphone aqui no meu dia a dia sem qualquer tipo de problema, até mesmo pra poder gravar vídeos pra vocês com ele. E vocês sabem que eu sempre utilizei smartphone pra gravar vídeo, né? Eu comecei a utilizar a câmera há pouco tempo, beleza? Então é isso, vamos continuar aqui pro vídeo. E primeiramente vamos começar aqui sobre o design e a construção do aparelho, tá certo? Esse aparelho tem um acabamento em plástico, beleza? Tanto em volta quanto aqui na parte traseira. Isso tá sendo muito comum hoje em dia, tá? Aparelhos com a parte traseira em plástico, mesmo até em top de linha de entrada. Mesmo o fundo sendo de plástico, tá galera? O toque dele é muito legal. E o plástico, tá galera, hoje em dia, nesses smartphones, o acabamento que eles dão fica muito parecido com o vidro. A questão de ser plástico e vidro hoje em dia tá mais pra, assim, você saber que tá sendo mais caro pra produzir o aparelho do que utilidade realmente, do que diferença no uso hoje em dia, né? Os plásticos estão com acabamento muito melhor. Entendam que eu não estou passando pano pra isso aqui. Eu só estou dizendo que, na prática, a diferença que a gente sente é bem diferente de antigamente, quando os plásticos não tinham acabamento muito bom. Então, nesse caso aqui, ele tem um acabamento aqui em plástico, mas realmente é muito legal o acabamento dele. Esse fosco aqui ficou muito legal nesse preto, cara. Eu gostei bastante, ficou muito bonito. A parte lateral do aparelho é em plástico também. O frame é bem rígido, tá? É um aparelho que, mesmo sendo em plástico, ele passa uma sensação de muita solidez, beleza? Então, você não vai, de forma alguma, sentir que você tá com o aparelho frágil na mão, tá? Ele não passa essa sensação aqui. Porque vocês sabem que, às vezes, você pega um aparelho com frame de plástico e, na hora que você pega ele e aperta, assim, parece que o aparelho dá uma flexionada, né? E não é o caso aqui no A52 5G, tá bom? Vale ressaltar pra vocês que o A52 5G não é igual ao A52 normal, tá? Tem gente que acha que só porque o aparelho tem a mesma aparência, eles são exatamente a mesma coisa. E não são. O processador, a taxa de atualização da tela, né? Tem vários aspectozinhos aqui que eles têm diferença. Cara, apesar dele ser de plástico, a prova de que ele tem uma ótima construção é que ele é um aparelho IP67. E isso é praticamente impossível de você ver em aparelhos intermediários. Geralmente, você só vê isso em top de linha e, mesmo assim, de poucas marcas, beleza? IP67, no meu ponto de vista, é uma coisa muito importante, cara. Se você deixa o aparelho molhar sem querer, né, alguma coisa do tipo, ou até mesmo querendo pra tirar alguma foto debaixo d'água, vai fazer diferença sim, beleza? E o IP67 é uma coisa muito legal no meu ponto de vista, tá? Na lateral direita aqui, como vocês estão vendo, nós temos os botões de volume e o botão power, tá? Na parte de baixo, nós temos aqui o P2, microfone tipo C e alto-falante. Ele suporta carregamento de até 25 watts, tá? Porém, o carregador que vem na caixa é de 15 watts e isso é um ponto fraco no meu ponto de vista. A Samsung deveria ter mandado, pelo menos na versão 5G, o carregador de 25 watts. Eu acho que seria justo, tá certo? Na lateral esquerda, nós não temos absolutamente nada. E na parte de cima do aparelho aqui, nós temos a gaveta de chip, beleza? A gaveta aqui é híbrida, ó. Você pode pôr dois chips ou um chip em um cartão de memória. Lembrando que ele tem suporte a 5G, né? O que torna ele já um aparelho aí preparado para as próximas conexões e mais próximo de um intermediário premium top de linha, tá? Aqui nós temos uma borrachinha, vocês estão vendo aqui, é para ajudar a proteção para não entrar água. Antes de passar para a parte da frente aqui, eu vou falar para vocês sobre os sensores que nós temos aqui na câmera traseira, né? Nós temos aqui um sensor principal IMX da Sony, o 682, que é um sensor extremamente capaz, beleza? Com ótima qualidade de imagem, ótima qualidade de imagem mesmo, tá? Temos também uma ultrawide da Samsung de 13 megapixels, mais um sensor de 5 megapixels para macro e um para modo retrato. É assim que é composto, tá? O conjunto de câmeras aqui da parte traseira. Na parte da frente fica um sensor Sony, tá? IMX 1.6, né? De 32 megapixels, que também é capaz de gravar em 4K, beleza? Na câmera frontal, 4K em um intermediário, tá? Assim como também a gente pode gravar na câmera traseira. Vocês estão entendendo por que esse aparelho se torna tão próximo de um top de linha? O conjunto de câmera dele é muito legal, cara. Realmente é muito legal, muito decente. Eu fiquei impressionado, né? Tanto para poder você tirar fotos, quanto para poder produzir conteúdo gravando. Realmente ele tem um conjunto muito bom de câmeras, tá? Eu sinceramente arrisco dizer que no conjunto da obra, tá galera? Talvez seja o melhor smartphone intermediário em câmeras que eu já usei, seja o Galaxy A52 5G. Aqui ainda na parte da frente, tá? Nós temos uma tela de 120 Hz AMOLED, tá? Samsung, de ótima qualidade. Não vai faltar brilho, nem cores, nem contraste, nem nada para você aqui. Muito menos fluidez de movimento, tá? A tela 120 Hz faz toda a diferença na utilização, mesmo em um aparelho intermediário, tá? Porque aqui nós temos o Snapdragon 750G, que é um processador bem potente e dá conta de manter a fluidez aqui do sistema. Então esse smartphone vai te passar, cara, realmente uma sensação diferenciada de uso e de velocidade e fluidez pelo fato de ter uma tela 120 Hz já aqui e ainda por cima AMOLED, né galera? A gente sabe da qualidade das telas AMOLED, principalmente da Samsung. Ainda na frente nós temos alto-falante estéreo para poder completar o kit multimídia do aparelho aí, né? Que é realmente muito, muito bom para a linha de intermediários, tá? O alto-falante é bom, reproduz uma quantidade legal de graves, não é a mesma coisa de um top de linha, mas nós temos alto-falantes aqui bem decentes. Inclusive também os microfones, tá? Que temos aqui embaixo e na parte de cima também tem ótima qualidade de áudio para você fazer chamadas e para você fazer também gravação de vídeo, né? Eu já utilizei esse smartphone para gravar vídeo aqui no canal, inclusive o unboxing do Galaxy S21 Ultra eu gravei utilizando com a câmera aqui do A52 5G e o microfone dele mesmo. Se você quiser assistir, eu vou deixar no card aí para vocês, você pode assistir o vídeo aí do unboxing e você vai se impressionar com a qualidade de imagem. Realmente não parece de forma alguma e foi gravado através de uma câmera de um intermediário. Falando aqui sobre os desbloqueios, né? A gente tem aqui um desbloqueio por digital na tela, só que eu acho assim, o leitor digital dele fica muito embaixo, tá? Às vezes atrapalha um pouco de você conseguir apertar, porque, ó, vocês podem ver que minha mão está aqui, eu preciso descer o dedo bem aqui, eu acho que a posição ideal para o leitor digital talvez fosse bem aqui assim, ó, aí eu poderia vir com o dedo assim direto, tá vendo? Colocando aqui eu tenho que abaixar ele às vezes, não é tão prático. Mas ele funciona bem, tá? Você botou o dedo aqui, ele desbloqueia, tá? Mesmo com a tela desligada, você colocando no lugar correto aqui vai desbloquear. E o desbloqueio facial eu vou mostrar para vocês aqui agora, que também funciona muito bem. E eu confesso para vocês que eu uso mais o desbloqueio facial do que digital em qualquer smartphone que eu use, tá? Eu gosto mais do desbloqueio facial, eu acho muito mais prático, você tirou do bolso, levantou, ele já vem desbloqueando, é bem mais fácil do que você ter que ficar colocando a digital em algum canto para desbloquear. Bom, falando mais detalhes para vocês aqui sobre as câmeras, tá? Vamos entrar no aplicativo de câmeras aqui para vocês verem do que ele é capaz. Bom, e a gente já pode frisar uma coisa que eu acho sensacional na Samsung, no sistema da Samsung, que ela implementa muito bem, é a versatilidade das câmeras. Então se você começar a gravar o vídeo aqui, ó, em 4K, deixa eu só confirmar para vocês aqui, ó, o HD 30fps, tá vendo? Ali em cima. Se você começar a gravar aqui o vídeo em 4K, 30fps, você consegue sair mudando aqui, ó, entre as lentes, tá? Coloquei na ultrawide, continua em 4K, voltei para o sensor principal, 4K. Se eu quiser gravar na frontal, ele muda também em 4K, e a qualidade de vídeo dele é sensacional, mesmo na câmera frontal, beleza? Para um intermediário é absurda, tá? E a gente também tem a opção aqui de gravar em Full HD, 60fps. Fala, galera, fazendo um teste de gravação de vídeo aqui no Galaxy A52 5G, gravando em 4K, 30fps na câmera frontal. Muito legal para um smartphone intermediário, né? A gente só não tem HDR, né? Obviamente, vocês já conseguem ver aqui, que não tem um equilíbrio de exposição, mas é perfeitamente normal para um intermediário não ter HDR em gravação de vídeo, principalmente por causa do processamento. Agora, não é normal um intermediário gravar em 4K na frontal, beleza? Então, isso aqui é mérito do A52 5G. Tem muito top de linha que não grava em 4K, beleza? E no mais, a maioria dos tops de linha também não tem foco na frontal. São poucos os modelos, a maioria são da Samsung, né? E T40 Pro, Samsung S20, S21. Na verdade, a Samsung quase todos os tops de linha gravam em 4K com foco na frontal, mas são só eles praticamente. Poucos outros modelos de outras marcas fazem. Então, gravar em 4K, de fato, é um mérito aqui para um aparelho intermediário. É uma novidade bem legal aqui. E a gente pode também trocar, tá, galera? Para a câmera traseira enquanto a gente está gravando. Sem problema. Vamos trocar aqui para vocês verem, ó. Já estamos na câmera traseira aqui em 4K, beleza? Qualidade de imagem bem decente, ó. No macro, então, dá para ver muito detalhe. Se liga só. Muita qualidade, né? No macro, você vê aí quando desfoca, bastante detalhe. Olha só. Bem legal, né? E aqui, quando a gente está na traseira, gravando a 4K30, a gente pode mudar para a ultrawide. Então, vocês viram. Eu já mudei da frontal para a traseira, da frontal para a traseira. E ainda estou mudando aqui entre lentes. Ultrawide. Sensor principal. Zoomzinho de 2X digital aí. E vamos dar mais um zoom aqui, ó. Vai até 10X, mas como é tudo digital, aí você perde qualidade. E agora estamos gravando aqui em Full HD 60 FPS e começou a badalar o sino ali da igreja. Enquanto a gente está gravando aqui em Full HD 60, ó. Na frontal, a gente pode mudar a traseira e continuar gravando em Full HD 60, ó. O que é uma função muito legal para um intermediário, né? Você está gravando em 60 FPS e mudar para a traseira, né? Traz muita versatilidade aí na hora de gravar um vlog. Pô, olha que legal ali, olha aquela bisinha na frente. Aí você vai, muda e está aí a bisinha. Esse tipo de coisa é bem legal para o uso do dia a dia. E a qualidade de imagem está boa, mas eu percebi que, obviamente, está inferior a 4K. Beleza? Tanto um pouco em detalhes, né? E mais em cores. Eu estou achando mais pálido em Full HD. Estranho, né? Em 4K estava com a cara um pouquinho mais coradinha. Ou é só impressão minha? Deixa aí nos comentários, porque aqui na tela está me parecendo isso. Temos um modo aqui ultra estável, que ele vai passar para Full HD 30 e vai utilizar a câmera ultra wide, beleza? Para gravar. Mas aí, é assim, é o custo de perder um pouco de qualidade de imagem. Porém, se você estiver precisando fazer uma imagem com muita estabilidade, aí você vai conseguir aqui com o modo ultra estável, tá? Aqui no modo profissional de vídeo, você pode ver que está até da última vez que eu gravei, né? Está a mesma configuração que eu usei aqui. O ISO estava em 50, a exposição estava em 50. A gente pode mudar aqui, ó. E dessa forma aqui, a gente pode chegar a um resultado de qualidade de imagem sensacional, utilizando um smartphone, se você quiser produzir conteúdo. Se a gente colocar aqui nessa condição de luz que está agora, a gente pode pôr 1.30 de exposição, 80 de ISO, e a gente vai conseguir uma ótima qualidade de imagem. A gente pode colocar aqui o foco no manual também, ó. Ele tem um rastreador de foco ali que vocês podem ver, está vendo em verdinho? Indicando onde exatamente está o foco, para se você quiser utilizar o foco manual. Pode mexer no balanço de branco também, tá? Para você mudar a temperatura de cor da imagem, ou você deixar no automático. Infelizmente aqui, dos tops de linha, ele não herda, né? Infelizmente mesmo, a opção de você escolher se você quer microfone frontal, ou se você quer reduzir o ganho do microfone. Infelizmente aqui no A52 é a única coisa que a gente não pode fazer no modo profissional em relação aos outros aparelhos top de linha da marca, como S20 FE, S20, S20 Plus, S21, Note 20, né? Enfim, todos os tops de linha da Samsung você pode regular o ganho, né? Do microfone, infelizmente aqui no A52 5G não dá, tá? Isso é uma função que eles tiram mesmo só para poder não deixar o aparelho exatamente igual ao top de linha, tá? Porque se eles deixassem, ia ter que diferença aqui nas câmeras entre eles, porque o sensor IMX682 é extremamente capaz, tá, galera? Ó, galera, se o vídeo for ficar muito grande, vocês não ligam não, viu? Eu vou separar em tópico direitinho para vocês aí, mas é porque tem muita informação para passar sobre o smartphone, tá? Aqui no modo noturno, tá, a gente pode tirar foto no modo noturno, vocês podem ver aqui dando zoom de 2x, mas obviamente que é digital, e pode tirar foto noturno também aqui utilizando a ultrawide, beleza? Sem problema nenhum. E o algoritmo de foto noturno da Samsung tá muito bom, você pode utilizar também o modo noturno na câmera frontal, aumentar aqui, vocês estão vendo? Diminuir ou aumentar aqui. A câmera frontal é bem aberta, beleza? Mas você pode dar um cropzinho se você quiser também. A câmera frontal é bem aberta, beleza? Aqui no sistema nós estamos rodando aqui a OneY 3.1 com Android 11, tá? E o patch de segurança aqui, tá, galera? É de junho, beleza? Vocês vão ver aqui agora. Então tá bem atualizado, a Samsung tá dando bastante atenção para isso, para um intermediário tá ótimo, nós estamos no início de julho, tá, galera? A utilização do sistema e fluidez tá sensacional, e hoje em dia, né, com o sistema na versão atual que tá aqui, eu consigo em torno de 8 a 9 horas de tela com esse aparelho, cara, o que pra mim é muito mais do que suficiente pro dia a dia, pra grande maioria das pessoas, a não ser pra quem joga muito no smartphone. Quem joga muito talvez tenha que carregar ele aí no final do dia, tá, pra poder acabar de utilizar à noite, mas pra pessoas que utilizam de forma normal, pra rede social, pra trabalhar essas coisas, aqui dura demais, tá? Dura muito bem a bateria dele, pra esse uso tá mais de trabalho e tal, mas pra jogar realmente aí em qualquer aparelho, drena mais rápido, obviamente, porque leva ao limite do estresse da tela, processador, né, armazenamento, rede e tudo mais. Bom, sinal de Wi-Fi, sinal de operadora, né, tudo certo aqui com ele, não tem qualquer tipo de problema, beleza? Não pude testar 5G, obviamente, porque não tem 5G aqui, e provavelmente não vai ter por tão cedo, morando no interior da Bahia, então é uma questão que realmente não tem como testar, tem pouquíssimos lugares no Brasil em fase de teste ainda, o 5G, então acho que não é nenhuma coisa muito relevante a se falar aqui, mas apesar disso o aparelho tem 5G já também, tá? Pra rodar jogos, tá, galera, vai ser aquilo, tá? Jogos, alguns jogos no alto, a grande maioria dos jogos no médio, e um ou outro jogo, tipo um Genshin Impact, vai rodar melhor no gráfico baixo, beleza? E alguns jogos, tipo PUBG da vida, você tem a possibilidade de transitar ali, entre o HD ou no suave, isso vai depender de qual fluidez você quer, mas mesmo no HD você vai conseguir jogar com uma taxa de frames muito boa, sem engasgos aqui no A52 5G, ele vai rodar qualquer jogo da Play Store que você quiser rodar aí, sem qualquer tipo de problema, tá? O fato dele não vir com capa, não vir com película aplicada, o carregador que vem é de 15 watts, esse tipo de coisa aqui eu acho um ponto fraco do aparelho, tá? Porque no restante aqui, cara, construção, utilização, velocidade, câmeras, som estéreo, né? Microfone muito bom, o aparelho é muito, muito, muito completo em vários aspectos, e eu acho ele inclusive uma melhor opção do que o A72, tá bom? Tem gente que acha que só porque o número aí, o A72 é acima, o número acima vai ser melhor, mas não é, eu acho aqui o caso, o A52 5G é um melhor aparelho que o A72. Eu realmente fiquei impressionado, tá galera, com a qualidade do A52 5G no geral, isso aqui é minha opinião sincera, após dois meses de uso, beleza? Não ganho nada da Samsung pra isso, não tenho porquê falar nada da Samsung que não seja a minha experiência aqui, vocês sabem como é que é aqui no canal, como é que as coisas funcionam, tá bom? Valeu então, fiquem com Deus aí, e até o próximo vídeo. E aí